Olá, eu sou o Gustavo Martinelli e hoje vamos conferir a trajetória e os principais sucessos do The Kings, uma das grandes bandas da Inglaterra. Mas antes, já aproveita e faça sua inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar toda semana a história de uma lenda do rock. O The Kings foi uma bela de rock formada no ano de 1963 no distrito de Maxwell Hell, em Londres, na Inglaterra. A origem do The Kings surgiu a partir dos irmãos Ray Davis e David Davis, que nasceram no subúrbio de Asty Fisher, em Londres, onde cresceram e aprenderam a tocar guitarra por influência de sua família. Na fase escolar, eles vieram a formar a banda Ray Davis Quartet, com os amigos Pete Quaife e John Stark. Após a primeira apresentação em escola de dança, o grupo começou a tocar em pubs e em bares de Londres. No final do ano de 1962, Ray Davis passou a fazer parte também de bandas de jazz. Primeiro, ele entrou na Dave Hatch Band e no ano de 1963, entrou na Hamilton King Band, que viria a se separar no meio do ano. Em meio a isso, a banda Ray Davis Quartet continuou se apresentando e veio a mudar várias vezes de nome. No ano de 1963, o grupo decidiu contratar uma equipe com três empresários, um produtor e um promotor, para gerenciar a banda, que estava à procura de um contrato com uma gravadora. Após vários testes sem sucesso, o grupo conseguiu um contrato com a gravadora Pai Records, no início do ano de 1964. E nesta mesma época, o baterista John Stark já havia deixado a banda, que passou a contar com Mickey Wellett por um período, até que Mickey Ávora venha a ser contratado no mês de janeiro de 1964. E o grupo decidiu mudar o nome da banda para The Kings, que contava com Ray Davis vocal e guitarra base, Dave Davis guitar e vocal, Mickey Ávora bateria e Pitch Quake baixo. Logo após a entrada de Mickey Ávora, o grupo foi para os estúdios gravar o seu primeiro single, Long Tall Sale, que foi lançado no dia 7 de fevereiro de 1964. O primeiro single do The Kings não obteve sucesso. Nos meses seguintes, o grupo veio lançar mais dois singles que não tiveram destaque, e quando eles quiseram gravar o seu quarto single no mês de julho, a fátia Will You Got Me, a gravadora Pai Records decidiu não financiar a gravação e veio encerrar o contrato com The Kings. Na sequência, o grupo veio para um estúdio de uma gravadora independente gravar a faixa, que veio a ser lançada no dia 4 de agosto. Após um mês e meio, a música Will You Got Me chegaria à primeira posição no Reino Unido. Aproveitando o sucesso da faixa, o The Kings gravou mais músicas em estúdio e lançou seu primeiro álbum Kings no dia 2 de outubro. O primeiro álbum do The Kings chegou à terceira posição no Reino Unido e na 29ª nos Estados Unidos. 21 dias após o seu lançamento, a banda lançou um novo single, a faixa All Day and Off The Night, e chegou à segunda posição no Reino Unido e na sétima nos Estados Unidos. No dia 15 de janeiro de 1975, o The Kings voltou a lançar um novo single, a faixa Tired Of Wait For You, e novamente liderou as paredes britânicas. Logo após o lançamento do single, o The Kings fez sua primeira turnê pela Europa, Austrália e Nova Zelândia. E no dia 5 de março, a banda lançou seu segundo álbum do estúdio, Kinda Kings. No dia 16 de maio, Em uma apresentação no país de Gales, o guitarrista Dave Davis insultou o Mickey Avra e chutou a sua bateria. Como revide, o baterista acertou a cabeça de Dave com o suporte decimal de sua bateria, deixando o músico inconsciente que teve que ser levado para o hospital, onde recebeu 16 pontos na cabeça. O comportamento turbulento da banda no palco fez com que o The Kings ficasse impedido de voltar aos Estados Unidos por 4 anos, após a sua turnê pelo país, ano de 1965. No dia 21 de maio, foi lançado o single, Set Me Free. No dia 17 de setembro, a banda lançou o EP com a H. Kings. Em meio a extensa turnê do The Kings pelo ano de 1965, o grupo gravou seu terceiro álbum de estúdio em apenas uma semana no mês de outubro. E no dia 26 de novembro, foi lançado o álbum The King Controversy. No início do ano de 1966, o baixista Pete Quaife sofreu um acidente de carro e após a sua recuperação, ele decidiu deixar a banda e foi substituído por Joe Dalton, que seguiu por pouco tempo no The Kings, pois Pete Quaife acabou mudando de ideia pouco tempo depois e veio retornar à banda. No mês de julho, o The Kings lançou o single, Sunny Afternoon, que se tornou a terceira música da banda a liderar as paradas do Reino Unido. No dia 28 de outubro, foi lançado o quarto álbum The Studio, Fez Tu Fez. No mês seguinte, o The Kings lançou um novo single. Durante o ano de 1967, o The Kings lançou alguns singles que figuraram nas primeiras posições da parada britânica e vieram fazer parte do quinto álbum do estúdio, Something Else by The Kings, e foi lançado no dia 17 de setembro. No ano de 1967, em meio aos trabalhos com o The Kings, o vocalista e guitarista David Davis lançou seus primeiros singles solo. No dia 13 de outubro, a banda lançou o single, Auremã Almanek. No início do ano de 1968, o The Kings diminuiu um pouco as frequências das turnês e no mês de abril, o grupo participou de um pacote turístico. No dia 28 de junho, a banda lançou o single, Days. No final do ano, o grupo vem lançar o seu sexto álbum de estúdio, The Kings Are You Village Green Preservation Society, no dia 22 de novembro. No início do ano de 1969, o baixista Pete Quaife veio novamente a deixar o The Kings e seus integrantes não levaram a sério. Mas após eles ficarem sabendo da nova banda de Pete Quaife, a Maple Walk, o grupo recontratou o baixista John Dalton, que havia tocado com a banda em 1966. No dia 10 de outubro, o The Kings lançou seu sétimo álbum de estúdio, Arthur of the Decline and The Fall of the British Empire. Com a popularidade em queda no Reino Unido, o rei Davis viajou para os Estados Unidos em busca de uma nova oportunidade para os Kings voltarem a se apresentar no país. E após quatro anos, a Federação Americana de Músicos dos Estados Unidos voltou a liberar a banda. No ano de 1970, o The Kings contratou o tecladista John Gosling e no dia 27 de novembro, o grupo lançou o álbum Lola vs Power Man e The Money Go Round de Pet One. E a faixa Lola chegou à segunda posição no Reino Unido. No ano de 1970, o The Kings começou a gravar o álbum para trilha sonora do filme Percy, que foi concluído em janeiro de 1971 e foi lançado no dia 26 de março. Na sequência do ano, os Kings vieram assinar um contrato com a gravadora RCA Records. E no dia 24 de novembro, a banda lançou seu nono álbum de estúdio, Mansuel Hillbillies. No ano de 1972, o grupo lançou seu décimo álbum de estúdio, Everbody e Show Beans, no dia 25 de agosto. No ano de 1973, o vulcanista Ray Davis passou por alguns momentos complicados após a separação do seu casamento e o distanciamento dos seus filhos, o que fizeram o músico entrar em depressão e cogitar deixar a banda. Mas após ele se recuperar, o The Kings voltou a terminar a produção do álbum Preservation Act One, que foi lançado no dia 16 de novembro. O disco foi uma espécie de ópera rock teatral e contou com cantoras secundárias em sua produção. No dia 8 de maio de 1974, o The Kings lançou o álbum Preservation Act Two, que foi uma continuação do disco anterior. Na sequência do ano, o grupo embarcou em uma grande turnê pelos Estados Unidos, e no ano seguinte, o The Kings lançou seu décimo terceiro álbum de estúdio, Soap Opera, no dia 16 de maio. No mês de agosto, os Kings voltaram aos estúdios para gravar o álbum School Boys in Disgrace, que foi lançado no dia 17 de novembro. No ano de 1976, o baixista John Dalton veio deixar a banda, e o grupo contratou Ante Pyle para seu lugar. No ano seguinte, o The Kings lançou seu décimo quinto álbum de estúdio, Sleepwalker, no dia 12 de fevereiro de 1977. No início do ano de 1971, após cumprir a gravação de um novo álbum de estúdio, o baixista Andy Pyle e o tecladista John Gosling vieram deixar o The Kings para seguirem juntos em outros projetos. No dia 19 de maio, foi lançado o álbum Misfets. Para sua nova turnê, o The Kings contratou o baixista Jim Rodford e o tecladista Gordon Edwards, que veio a ser demitido no início do ano de 1979. Neste mesmo período, o grupo começou a gravar o seu décimo sétimo álbum de estúdio, Low Bad Jet, que foi lançado no dia 10 de junho, e obteve a melhor posição da banda nos Estados Unidos, chegando à décima primeira posição. Após o lançamento, o grupo contratou o tecladista Ian Gibbons e embarcou em uma nova turnê. No ano de 1980, o guitarrista David Davis lançou seu primeiro álbum solo. No ano de 1981, os Kings lançaram o seu décimo oitavo álbum de estúdio, Give the People What I Want, no dia 15 de agosto. Na turnê do álbum Give the People What I Want, a banda embarcou em uma grande turnê mundial, que contou com um show para 205 mil pessoas, New Year's Festival, em San Bernardino, na Califórnia. No mês de novembro de 1982, o The Kings lançou a faixa, Que Me Dance, e obteve a sua melhor posição nos Estados Unidos, chegando à sexta posição. Meses depois, o grupo lançou seu décimo o nono álbum de estúdio, State of Confusion, no dia 10 de junho de 1983. Durante a produção do vigésimo álbum de estúdio, o baterista Mickey Álva, veio a deixar a banda, após brigas constantes com o rei Davis. Para seu lugar, o grupo contratou o baterista Bob Haley. No dia 19 de novembro de 1984, foi lançado o álbum World of Melody. No ano de 1985, o vocalista Ray Davis lançou seu primeiro álbum solo. No ano de 1986, o The Kings assinou com uma nova gravadora, e na sequência, o grupo foi para os estúdios, produzir seu vigésimo primeiro álbum de estúdio, Tank Visual, que foi lançado no dia 17 de novembro. Após dois anos em turnês, a banda retornou aos estúdios no mês de dezembro de 1988, para gravar o álbum UK Jive, que foi lançado no dia 2 de outubro. Logo após o lançamento do álbum, o tecladista Ian Gibbons veio a deixar a banda, e foi substituído por Mark Haley. No ano de 1990, o The Kings foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame. No ano de 1993, o tecladista Mark Haley veio a deixar a banda, que foi para os estúdios, gravar o seu décimo terceiro álbum, Pobbia, que foi lançado no dia 29 de março. Antes de iniciar a sua nova turnê, o tecladista Ian Gibbons retornou aos Kings. O grupo seguiu se apresentando até o ano de 1996, quando tocaram pela última vez, na festa de aniversário de David Davis. E na sequência, a banda veio encerrar as atividades, e os irmãos David Davis e Ray Davis, passaram a se dedicar a suas carreiras solo, que contou também, com a participação dos demais membros da banda. No ano de 2003, veio a falecer o ex-tecladista Gordon Edwards. No dia 23 de julho de 2010, o ex-baixista, e um dos fundadores da banda Pete Quaife, faleceu aos 66 anos de idade. No ano de 2018, veio a falecer o ex-baixista Jim Hotford aos 76 anos. E no ano de 2019, o ex-tecladista Ian Gibbons faleceu aos 67 anos. No ano de 2018, os irmãos Ray Davis e David Davis, disseram que estavam trabalhando, em um novo álbum de estúdio, mas até o momento, não se tem previsão de um novo lançamento dos Kings, e após a separação em 1996, o grupo não voltou mais a se apresentar. O The Kings, aparece com dois álbuns, na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, da revista Rolling Stone. Além dos 23 álbuns de estúdio, a banda lançou também 6 álbuns ao vivo, 33 coletâneas, 19 EPs, e mais um álbum de trilha sonora. E essa, foi a trajetória do The Kings, uma das grandes bandas de rock do mundo. E se você gostou do vídeo de hoje, já deixe sua curtida, deixe seu comentário ou sugestão, compartilhe o vídeo com os amigos, e faça inscrição no canal, para poder acompanhar toda semana, a história de uma lenda do rock. Eu fico por aqui, até mais!